Olá amigos do Jornal Abre Aspas, tudo bem com vocês? Pois é, essa semana a Codemasters e a Electronic Arts lançaram o jogo oficial da Fórmula 1 2021. Não é o meu tipo de jogo favorito não, viu gente? Não gosto muito de jogos ligados a esportes. Porém, tenho, claro, uma baita memória afetiva com a Fórmula 1, principalmente das vezes que eu passava de madrugada assistindo as corridas com a Ayrton Senna. Boas lembranças desses momentos, não é mesmo? O game é tão impressionante, mas tão impressionante, que em alguns momentos parece até corrida de verdade. Eu vou mostrar um trechinho aqui do game e vocês me falam se vocês concordam comigo. E aí 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 Gente, só tá faltando desenvolvendo agora uma tecnologia que faça a gente sentir o vento quando o carro passa na curva na frente da televisão, não é mesmo? Vocês ficarem impressionados com a qualidade? Contem aí pra mim. É hora de desconectar e devolver para os estúdios do Jornal Abre Aspas. Até a próxima.